Nesta longa estrada da vida, do governo não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou, minha estrada, e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou Este é o exemplo de vida, para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou, minha estrada, e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou Este é o exemplo de vida, para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou, minha estrada, e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou Minhas vistas se escureceram, e o final desta vida chegou